Vamos para o próximo aqui, o homem mais rico de Pernambuco, e é meu amigo, João Wanderlei, o dono da Honda Graf. Fala, tio Chico! João Wanderlei de Recife, CEO da Honda Graf. Não poderia deixar de participar dessa live, né? A live da nova CB300F. Sucesso! Você viu aí o design interessantíssimo, adesivos cabriocálicos, e tem muita gente falando, ah, mas tem pouco adesivo nessa moto. Tem pouco adesivo, por quê, pessoal? Nós priorizamos colocar os adesivos dentro do cabeçote para ele não trincar. Então, essa moto, ela tem adesivos totalmente revestindo o cabeçote na parte interna, e com a frase, não brinca que essa moto não trinca. Então, esse adesivo está dentro do cabeçote, não brinca que essa moto não trinca. Confiável. Né? Isso a gente também teve umas benzendeiras, padres, pastores, todo mundo aí fez uns adesivos, estão ungidos. Então, esse cabeçote não trinca, é garantia da Honda Graf. E veja, tirando a dúvida aí dos meus amigos, por que só amarela, né, tem ABS? Porque a gente colocou uns adesivos que estão refletindo a velocidade do raio do sol. Então, a moto amarela, tio Chico, só para o tecido amarelo e ter adesivos amarelos, ele está ganhando aí 15 cavalos, tá? Refletindo a velocidade do sol, né, do raio solar, que sai do sol e chega na terra. Espero ter explicado aí. E se preparem, muitos adesivos para 2023, viu? Estamos bombando! Rapaz, que maravilha, viu? Ô, João Vanderlei, incrível. Então, essa novidade da Honda Graf, adesivos cabrocráticos inoxidáveis, medievagens e hipnotizantes. E agora, com essa informação cabrocrática, de que dentro, no revestimento do cabeçote, da parte interna do cilindro, tem os adesivos. E ainda mais com esses dizeres incríveis. Ô, João Vanderlei, eu tenho certeza, tem um canal aqui no YouTube, que esse canal, ele só fala de designs. Ele só fala de adesivos cabrocráticos e como os adesivos são incríveis. E as cores, e as coisas lá, o negócio que vai e volta. Entendeu? É especializado nisso. E é um canal bombado. Tenho certeza que você vai patrocinar esse canal. Depois eu te digo qual é. É muito cabrocrático. Não precisa patrocinar o meu, porque o povo da Honda não fala comigo. Mas esse canal, o povo fala. Inclusive, o canal Cabrocrático, ele só fala das coisas dos adesivos. Mas, ó, obrigado, viu, João Vanderlei. Gostei demais, tá? Muito bom essa informação. Pessoal da Honda, parabéns aí, João Vanderlei, cada vez mais rico. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.